A velha casa marrom Era muito velha, com teto baixo e castigado pelo tempo. Ficava um pouco distante da estrada, e você poderia supor que estava deserta. Ela parecia realmente desolada, não fosse pela fina coluna de fumaça que serpenteava lentamente pela chaminé acima do telhado. Mas era habitada, e se você pudesse abrir a porta que rangia, poderia ver uma senhora idosa, enrugada e grisalha, sentada ao lado do silencioso fogão a lenha, mexendo no fogo ou olhando distraídamente pela janela. Era a tia Ruth Jones, como os vizinhos a chamavam, de quem pouco se sabia, exceto que ela era uma estranha senhora, uma espécie de eremita, morando sozinha na velha casa abandonada. Tinha chegado à sua chácara após a morte de seus pais, 30 anos atrás. No princípio, os vizinhos ficaram curiosos para conhecer a nova ocupante. Eles encontraram uma mulher alta e magra, então com cerca de 34 anos, pouco dada a fofocas, tímida e fria. Alguns afirmavam que ela era muito orgulhosa, e outros disseram que sua vida havia sido de grandes decepções. Mas ninguém conseguiu descrever sua história real. E, gradualmente, a velha casa marrom e sua ocupante foram abandonadas a si mesmas. O passar dos anos trouxe mudanças. As paredes agora estavam escurecidas pela fumaça, as janelas sujas, o chão afundado. Não havia nada de alegre na sala mal cuidada ou na face da tia Ruth. Assim como a natureza mal cuidada fica murcha e ressequida quando deixada de lado, assim também ocorreu com tia Ruth. Receio que também tenha sido endurecida por ser excluída da humanidade, sem ninguém para compartilhar suas alegrias ou tristezas, ou para se importar de fato. O passar do tempo nada lhe trouxe, senão uma pequena série de tarefas, um pouco de retalhos ou tranças de palha, e, ocasionalmente, uma caminhada até a loja da vila para comprar os poucos artigos de que ela precisava. Os vestidos alegres e o olhar das crianças da vila, os vislumbres de lares felizes capturados pela janela e a agitação barulhenta da vida, só tornava mais marcante o contraste de sua própria vida solitária. De bom grado, ela se apressava de volta ao seu próprio fogão silencioso, onde, pelo menos, os gatos estavam felizes com sua presença. O velho bichano conhecia seu passo e agitava impacientemente a cabeça em busca de pedaços de milho, ou pelo pote com o qual ele costumava ser alimentado. As galinhas cacarejavam alegremente e mal se moviam, enquanto o vestido dela roçava em suas penas brilhantes. Cuidar dessas criaturas era uma espécie de companhia. E, nas manhãs geladas, tia Ruth podia ser vista observando-as comer com avidez, enquanto seu próprio desejum ainda não tinha sido saboreado e seus pés e dedos gelavam com o frio. Embora ninguém compartilhasse seu coração ou lar, ainda havia, às vezes, uma presença brilhante dentro daquelas paredes escuras, uma voz infantil, questionadora e uma risada doce. Era Bessie Lane. Em um dia de junho, a caminho da escola, uma chuva repentina levou a criança até lá em busca de abrigo. E, desde então, a menina feliz, com cabelos louros e olhos claros, ia à casa abandonada para conversar com tia Ruth. Quando aquele passo saltitante era ouvido e a trava era levantada, surgia um brilho nos olhos desbotados e um sorriso em seus finos lábios. A criança encontrou uma entrada pronta para o coração solitário. Sabe, as crianças são tão esquisitas como afirmam os velhos sábios. O que faz você visitar aquela velha eremita? Disse Elisa Ray, sua colega de escola uma manhã. Bridget, nossa empregada, disse que tem certeza que ela é uma bruxa, tão velha que deve ser uma bruxa. Bruxa ou não, eu gosto dela. E Bessie Lane pôs o chapéu e saiu correndo atrás de um esquilo que viu no fim da rua. Então Bessie continuou suas visitas. E as duas se sentavam e conversavam por horas. Tia Ruth mostrando suas bugigangas de muito tempo, relíquias de anos passados, e detalhando sua história, até que os olhos de Bessie se dilatassem de admiração. Naquela manhã de inverno em que a apresentamos a você, sentada ao lado do fogo e olhando pela janela escurecida, o tempo da ausência de Bessie havia sido muito mais longo do que o normal. O céu estava encoberto, e o vento assobiava pela chaminé e sacudia as janelas. De repente, Tia Ruth começava a espiar pela janela. Há um capuz brilhante e uma capa azul se aproximando. Ela vê isso, mas não o pacote cuidadosamente embrulhado que Bessie está carregando. Ela se levanta e se apressa para acender o fogo, para aquecer a casa. Bom dia, Tia Ruth. Faz muito tempo desde que eu estive aqui, não é? Sim. Muito tempo para um corpo velho e solitário como eu. Mas este não é um lugar para jovens felizes. Eu sei. Oh não, querida Tia Ruthinha. Você não deve dizer isso. Eu gosto de ficar aqui. Mas o meu tio Jacó está tão doente. Ele mandou chamar papai e mamãe, e eu fui com eles. Demora muito tempo para chegar lá. É bem longe. Pensei que nunca chegaríamos. Assim que chegamos de volta, pedi para vir aqui. E oh, Tia Ruthinha, ainda não te contei. E o rostinho rechonchudo ficou sério. O que houve, criança? Perguntou Tia Ruth enquanto pegava pedaços de lixo do chão. De alguma forma, ela sempre fazia isso quando Bess estava por perto. As mãos, involuntariamente, se moviam em pequenos toques de ordem e limpeza. A sala era boa o suficiente para ela. Mas para a criança, parecia escura por ser pouco iluminada. Tia Ruth estava inconsciente de que estava sendo chamada para uma vida melhor. E de que um amor pela luz e pela beleza estava se despertando em seu coração cansado. Bem, vou lhe dizer. Vamos nos mudar. Acho muito ruim ter que deixar todas as garotas que comecei a gostar. E a senhora também, Tia Ruth. Não quero ir. Nem um pouco. Lágrimas rolaram pelo seu rostinho. Vai embora? Minha garotinha vai embora? Disse Tia Ruth seriamente. Sim. E mamãe disse que não poderemos levar o chip. Seria um incômodo. Então eu entreguei o pobre passarinho a Aline Smith. Lágrimas fluíram novamente. Deixei Amy Wells ficar com meu gatinho. Mas não encontrei um lugar para minha pobre roseirinha. Veja, disse Bess indo para a mesa e removendo o invólucro do pacote. Não é uma beleza? Fará com que ela se lembre de mim e cuidará sempre dela, não é, Tia Ruth? Os pequenos botões de flores estavam cheios e pareciam sorrir uma bênção para a idosa senhora. Sim, sim, criança. Eu guardarei sua roseira. Nenhum mal lhe acontecerá. A plantinha parecia afastar seus pensamentos, pois ela começou a falar distraídamente consigo mesma e depois, lembrando-se de suas reflexões, disse Então você está indo embora e vai esquecer tudo da pobre Tia Ruth com tantos novos amigos. Pois então isso é natural. Não, não. Na verdade não vou não. De maneira alguma. Disse Bess dando-lhe um abraço caloroso. E em algum momento virei vê-la. Conversaram muito tempo, mas finalmente, com um beijo de despedida em Tia Ruth e com a rosa de estimação, ela se foi como um raio de sol. Então, as sombras pareceram voltar à velha casa. Mas quando seu olhar caiu sobre a florzinha, ela começou a limpar um lugar para lhe pôr num canto mais quente, refletindo consigo mesma. Olha, essas rosas. Eu costumava cuidar de algumas como essas na antiga igreja de pedra em Amsterdam. Quando eu mesma não era maior que Bessie. Parece que foi ontem, mas há... faz muito tempo. Talvez, se eu fizesse isso de novo, aqui não seria assim tão escuro e solitário. Acho que colocarei a rosa aqui na janela ao sul. Se a criança vier, ela a verá do portão. Trazendo uma pequena tábua de pinheiro, cuidadosamente colocou a planta sobre ela. Ao fazer isso, ela olhou para a janela. Minha nossa! Esta casa está muito suja! E Tia Ruth começou a mudar sua vida. Enquanto limpava, enxaguava e polia os vidros. Mas, feito isso, a velha cortina de musselina parecia mais suja e envelhecida que o normal, sombreando o vidro transparente. Então, foi retirada. E outro tecido mais fino foi retirado da gaveta e colocado em seu lugar. Na manhã seguinte, enquanto tomava o solitário desejum, ela colocou a cadeira de frente para a janela e a rosa. O sol estava brilhando. E quando os raios atravessaram a sala em direção à parede oposta, ela percebeu as teias de aranha. Naquele dia, as teias de aranha foram varridas, e outra janela lavada, e o chão limpo. A casa antiga não era tão agradável e alegre assim havia muitos anos. Perto do final da semana, ela foi à vila, dessa vez vestindo um belo Delaney escuro. De alguma forma, os vestidos alegres e os olhares curiosos não a perturbavam tanto quanto de costume. Um agradável olá foi dito a uma vizinha com quem ela não falava havia muitos anos. Um sentimento estranho tomou conta dela. Um sentimento de que ela novamente fazia parte da família humana, afinal. E a montanha gelada de seu coração começou a derreter um pouco. Suas compras foram feitas, e ela resolveu tomar outro caminho para casa. Esse caminho passava por uma igreja. Embora fosse cedo, alguns verdadeiros adoradores se reuniam para orar antes do culto regular. Eles estavam cantando, e Tia Ruth fez uma pausa, quando uma voz clara e triunfante aumentou a tensão. Mergulhado em um abismo de desespero sombrio Ó, aquela velha canção Mergulhado em um abismo de escuro desespero Nós, pecadores indefesos, sem um raio de esperança ou brilho do amanhecer Com olhos de piedade, o príncipe da graça viu nossa tristeza desamparada Ele viu, ó amor maravilhoso, ele veio em nosso alívio Abaixo de suas gloriosas cortes celestiais, ele veio à terra e sangrou Entrou na sepultura em carne mortal, e jazia entre os mortos Ele destruiu os pobres das trevas assim, e quebrou nossas amargas correntes Então, Jesus libertou nossas almas do cativeiro, de dores eternas Ó, por esse amor deixei rochas e colinas O longo silêncio se quebra, e todo o exército de línguas resgatadas Os louvores ao Salvador falam Ó, anfitriões celestiais, juntem-se a nossa alegria Com arpas celestiais de ouro, mas mesmo com poderes angelicais, seu amor não pode ser medido Encantada, ela o ouviu até o fim, sem nem se mexer Até que um grupo de pessoas se aproximou caminhando lentamente Enquanto isso, ela dizia baixinho Ó, Ruth Jones, onde você está? Eu também cantava isso na velha igreja onde eu cuidava das rosas Eu costumava orar também Gostaria de saber se Deus me ouviria agora Naquela noite, e muitas noites depois, ela não conseguia dormir As palavras da canção ecoavam em seus ouvidos Trazendo à tona as velhas cenas e associações Até que o grande fundo de sua alma foi quebrantado Na escuridão, ela tateava, debilmente, pelos velhos caminhos E o bom espírito estava o tempo todo levando-a de volta à luz Eu não posso lhes contar todos os caminhos pelos quais ela passou Só sei que, gradualmente, com certeza, a noite passou E o sol da paz brilhou sobre sua alma Ela foi à igreja onde a música naquela noite havia seguido seus passos E ouviu as palavras da vida Sua vida se tornou uma bênção Pois sua natureza foi ampliada, aprofundada e purificada Os doentes e necessitados aprenderam a se alegrar com a chegada dela E as crianças corriam para encontrá-la E Bessilene, voltou alguma vez? Sim Quando o verão sorriu para a terra A figura infantil, mais uma vez, parou no portão Mas os olhos azuis olharam perplexos ao redor Este não é o lugar Tia Ruth deve ter se mudado Bem, ela poderia pensar assim A casa estava bem pintada A cerca do quintal consertada E, de um lado a outro, todos os tipos de flores desabrochavam Nesse momento, Bessie avistou uma velhinha bem vestida Amarrando algumas vinhas A senhora pode me dizer para onde a tia Ruth Jones foi? Bessie parou E com um salto pulou nos braços da mulher Pois era a própria tia Ruth Está tão linda aqui Como tudo isso aconteceu? Disse a criança encantada Tia Ruth abriu um grande sorriso E, segurando Bessie pela mão Entrou na sala arrumada e alegre E subiu pela janela sul Onde a rosa, muito bem cuidada Exibia sua beleza e fragrância Bessie pulou de alegria ao ver a rosa Então, tia Ruth sentou a criança gentilmente ao seu lado E lhe contou como tudo havia acontecido Como a pequena flor havia sussurrado ao seu coração há muito tempo Da canção sagrada que não a deixou dormir E, finalmente, do bom Espírito de Deus Que, com tanta ternura, a levou para o caminho brilhante da paz E, agora, começamos a levar as lia